Fala galera do canal, como vocês estão? O Santos já está classificado para a fase de mata-mata do campeonato paulista. O time comandado por Fábio Carilli retornou às atividades nesta quarta-feira. A volta da vitória contra São Bernardo, vitória essa que rendeu polêmica. A voz joga todos com a mulher e todos os participantes, a noite joga no fórum está presente no CT Richelot. A descoleta que trazia dentro do bloco, o Santos já tem uma nova forma no proibido. O Santos já tem uma nova forma no proibido. O Espj determinou a data para ele ser ligado no Rio de Janeiro no Brasil. Isso aí da dependência sendo que você não pegou bem e foi muito limitado. Ainda falando de Robinho, foi trazido também novas atuações com uma cortina de escurrasco. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me, ain't no lie to seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy, I need some silence. Please you're all too loud, you don't speak quietly, opinions finally thrown across every surface and makes me nervous. It's the world honestly burning, that's all I'm learning. I hope that we can make a turn and start reversing. All I need to put the work in, we got some work, man. Aos demais, Carilli comandou os treinamentos visando a partida contra o Red Bull Bragantino no domingo 3, no interior de São Paulo, às 18h. No treinamento desta terça-feira, 28h, as ausências ficaram mudanças de um monte de índio. Ainda com o desgaste do homem, velho herapiano, com o Natalinho. Além disso, a partida contra o patrônomo pode ter um retorno de caralho. Porém, uma das grandes novidades se muda por conta do lateral jovem. O defensor chegou e fez ensinado. Pode ser despejado, pode tornar ao começo. Mas a partida contra o patrônomo pode ter um retorno de caralho. Jorge vai treinando de forma integral no santo. O jogador só aguarda seu último início da fase de mata-mata do campeonato. A place like this, it didn't exist, you made like this. So you can go pick the bat or the good, got a glass half-inch. I know. It's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in a red inside a play phone, just wanna break now. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me, felt nervous. Scared I would pop out back to the surface. Had to cut it up before you made me worthless. Torn apart, I've been torn in scarred. I had a given heart, but now I'm freaking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you'll never know what's hard. With a back to the mac and they see where I'm at. I'm a fight like I'm at, I'm a beast. Something that can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while it stays salty. Também poderá ser novidade na lista de inscrições. And not at all.